Quem quer começar? Eu. Bora. Ju, se calhar não vai tirar do casal. Pô, tu és chino, mano. Porque acima as casais aí... Cuidado, cuidado só... Ele tem vantagem. Ele tem vantagem, já. Qual é a vantagem? Verde. Pé direito, no verde. Pé direito? A vantagem dele... Pé direito. É isso? No verde. Tira a sapatilha, mano. Faz descalço. É para descalçar? É, porque lá em casa ainda não sei ter mochido. Não sei ter mochido. Não posso me descalçar. É muito mais fácil. Desculpem. Por quê? Porque cheiro é interessante. Não, porque tenho a cena do estímulo. Ai, Senhor! Queres cheirar? Não quero. Comes a tendência do meu tênis. Ao jantar. Não tens tatuando dentro da sapatilha? A farinha. Roxo! É uma consequência! Ah, eu tenho que fazer uma consequência. Sim. Sim, senhora. Vai escolher dar... Um beijo no pescoço à pessoa que menos gostas. Pode fazer um tênis. Pode. Mas este faz assim. Bora! Quem é a pessoa que menos gostas? Também é a pessoa que menos gostas. Neste momento, a pessoa que menos gosta aqui em casa é o Bruno Alves. Bruno Alves. Então vai ser ao Bruno Alves. É um beijo ou ao lambeiro? É um beijinho. E ao beijinho. Pode esponjar? Mete guardanapes. Olha, mas aqui... É melhor que ele está deitado, não é? Não, não. Mete guardanapes. É melhor ele puxar os guardanapes? É só um beijinho. Não, não vou meter muito. E eu, má? Só um bocado, é só um bocadinho. Ah, se eu tiver que fazer uma consequência. Vê lá. Que bem que vou conseguir. Ela já não vai limpar. Mas não é um beijo. Vou ter que lambear isto. Não. Então me dás um beijo. Lamos e depois faz. Muito bem! Calminhas! Você deve faltar no meia? Posso sentar? Posso usar isso. Sou eu? Não. Não sou eu. Já vai? Aquilo já se está a colar todo ali. Não tem uma meia. Isso é bom. Ah, a escola é bom, mano. Mão direita no verde. Mão direita no verde. Mão direita no verde. Aqui, mano, em cima do meu pai. Não. É porco. Eu não estou a deixar muitos intervalos. Depois as pessoas para se enfiarem em uns verdes vai ser difícil. Natasha. Natasha. Confiante, miúdo. Eu queria ter em ti. O verde está ao rubro. A pena é ficar entre... Amarelo. Não te metas onde não deixas. Pé esquerdo no amarelo. Pé esquerdo no amarelo. Mete lá aí a unha. E eu me olhas. Como é que me fazes hoje? Bora, Ju. É você. Estéreo é um cômico, mano. Mão esquerda no amarelo. Pé lá em casa. Pé esquerdo no amarelo. Pé esquerdo no amarelo. Não, não. Tem que vir outro. Ah, é outro. Isso é mão direita, mão esquerda. Não podes apoiar. Vai com o meio deles dois. Vai para além. Não estás com a mão apoiada em lado. Não podes ficar no tapete. Não querem complicar. Bora, Bruno Alves. Está tudo junto. Estou a gostar de ver. Tudo nesse campo. Realmente. Mão direita no amarelo. Mão direita no amarelo. São bem inteligentes. Tudo aí junto. Pé, nunca joguei isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.